Música Todo talbatiano ama o burrão Meu tio deixou de ir no valor da avó pra ir no jogo do Talbaté O gigante do vale Eu conheço até José Ence que torce pro Talbaté Chegou a hora da nossa melhor contratação Eu já sei Precisamos de alguém que faça todo mundo ir aos jogos Será que o Talbaté joga esse final de semana? De alguém que conheça a cidade inteira Ah, eu sempre quis assistir um jogo do Talbaté De alguém que não deixe dúvidas sobre o amor ao nosso Talbaté Pai, por que você não dá camisa do burrão? Um talbatiano de verdade Alguém que esteja presente em todos os lugares ao mesmo tempo De alguém que conheça a cidade inteira Obrigada Sabe que horas que é o jogo do Talbaté? Todos os lugares ao mesmo tempo Quem é esse cara? Quem é esse cara? Boa noite Quer comprar um brigadeiro? Não só um pouco pra Znas Amém.